Bom dia amigos e irmãos, pastor Rubens da POP, aqui está minha POP e são quatro e quarenta da manhã, quase cinco horas da manhã, dia sete, dia seis, seis de julho de 2022, estou saindo aqui para levar o meu filho ali, viajar com a esposa dele para Brasília, vai a São Paulo, vai estar de férias e vai dar uma volta de moto, eu vou aproveitar e deixar ele ali na divisa com o Pernambuco e depois vou fazer algumas cidades do fazedor de chuva, o projeto hoje é rodar aí cerca de dez cidades, se Deus assim permitir, mais de trezentos quilômetros, ok? Então assim, essa é a pegada, vamos fazendo isso, orando, agradecendo a Deus e vendo a sua bondade e aproveitando as oportunidades, vamos contar uma história para vocês, até daqui a pouco. E aí amigos e irmãos, estamos aqui a Corte Silva, ali está a Braba, ali está o meu filho Emanuel, vou mostrar para vocês, eu estou partindo agora para fazer algumas cidades, ó, fazedor de chuva, pelo menos dez cidades, aproveitei a oportunidade de acompanhar eles até ali, perto da fronteira da Paraíba com o Pernambuco, nós vamos para a BR-101 agora, saí nesse sentido aqui, ó, direita já estamos em cima da BR, a Braba já está pronta e eu vou lhe mostrar aqui, ó, ele é a sua bela esposa, parece uma índia, e vou mostrar a cara dela aqui para você, olha a cara dela aí, ó, e aí Miquelaine? E aí, Matutona? A esposa dele aqui é a mata dele, vamos para a Brasília agora, na verdade, vamos pelo litoral, vamos até Sergipe hoje, cerca de 500 e poucos km, 600 km, e amanhã Salvador, depois São Paulo, e depois Brasília, na moto capital, visitar a vovó, e eu fico feliz, irmão, porque esse motociclete aí eu iniciei ele, né, a primeira viagem grande, eu levei ele no moto capital, lá em Brasília, e a irmã já está ali, ó, vai ser a blogueira dessa viagem, então fica aí um abraço, um beijo de coração, já oramos a Deus, colocamos tudo nas mãos do Senhor, sabendo que ser o Senhor, nada podemos fazer, e aí Miquelaine? E aí? Fala alguma coisa aí pessoal, ó, Oi gente, tudo bom com vocês? Ela vai ver agora o que é a bunda doer, né, amanhã faz parte da caminhada, então fica aí o registro, o abraço e o beijo no coração, e aí ó? Partindo agora, aqui a gente se separa, E aí vamos partir aqui, BR-101, Manuel e Miquelaine, Deus abençoe vocês, deixa eu passar esse caminhão aí, ele está no local complicado, aqui na Abraba, aí está a BR-101. Estou aqui em Mata Redonda, na BR-101, agora dá para ele vir. Tchau, Deus abençoe, o Senhor acampo os anjos ao redor de vocês, leve e traga, que parte da mão poderosa. Mata Redonda, na BR-101, agora dá para ele vir. Mata Redonda, na BR-101, agora dá para ele vir. Mata Redonda, na BR-101, agora dá para ele vir. Mata Redonda, na BR-101, agora dá para ele vir. Mata Redonda, na BR-101, agora dá para ele vir. Mata Redonda, na BR-101, agora dá para ele vir. Mata Redonda, na BR-101, agora dá para ele vir. Mata Redonda, na BR-101, agora dá para ele vir. Mata Redonda, na BR-101, agora dá para ele vir. Mata Redonda, na BR-101, agora dá para ele vir. Mata Redonda, na BR-101, agora dá para ele vir.